Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que no comecinho o meu áudio bugou, então eu peço desculpa se o áudio tiver uma merda nos primeiros minutos, beleza? E pelo fato do áudio ter bugado, o vídeo vai ter bastante, bastante corte, porque eu não quero fazer um vídeo ruim, um vídeo sem qualidade Então, por favor, galera, assiste o vídeo até o final, que eu tô fazendo um mega esforço pra deixar esse vídeo bom Eu tô regravando a segunda parte, galera, tô aqui em outro dia, sozinho no servidor Eu falei com a rapaziada, eu falei com o Inê, todo mundo deixou, porque o meu áudio tava péssimo, péssimo Mas eu tentei fazer de tudo pra salvar esse vídeo e salvei muitas coisas Então não perca, porque o final do guerra tá chegando e eu vou fazer de tudo pros vídeos ficarem bons e pra eu tentar ganhar esse guerra Então bora pro vídeo que tá massa Estamos em mais um episódio da nossa série de Animes Guerra MCP Sim, galera, em mais um episódio e dessa vez eu vi a dica de todos vocês, galera, e decidi farmar Todo mundo falou pra eu farmar e etc Eu farmei um pouco, não vou falar que eu farmei muito, porém eu consegui algumas coisas, galera Cês lembram que eu tinha duas Kurama? Então, mano, eu consegui transformar em dois Ricodô e o meu Ski que eu fiquei farmando, galera Eu consegui fazer mais dois Extintos Superior, você sabe que eu tinha dois, mas é do Incompleto Não é o completo, galera, eu vou tentar fazer alguma fusão Eu consegui pegar sete dessas Luck Blocks aqui comprando, beleza, com o vendedor E consegui farmar só isso daqui Não é muita coisa, sendo bem sincero Eu sei que é pouca coisa, mano, eu sei que é pouquíssimas coisas Porém, pode me ajudar pra algumas coisas, galera Primeiramente eu vou abrir essas Luck Blocks Bom, vem a mera, mano, não sei se vai dar pra combar Fruta com... é, fruta com moda Mas eu não vou tentar fazer isso agora, beleza E eu vou tentar fazer alguma fusão, galera Eu acho que fazer fusão vai ser bem importante Deixa eu ver se eu peguei algum modo invisível Aqui que eu tava fazendo até o Craft, galera Vamos ver se eu... Vamos ver se eu consigo pegar algum modo invisível, né Vamos lá... É, não veio nenhum modo invisível, galera Nenhum modo invisível, mano Aí... aí é triste, galera Aí é tenso, é triste, é tudo que você for imaginar, beleza Então vamos tá pegando aqui Aí eu vou usar os Luck Blocks Vamos ver se eu consigo pegar pelo menos uma Cap Porque, bom, desde o começo dessa guerra Eu ainda não peguei nenhuma Cap Eu vou ficar no Shift pra ver se eu... Peguei maçã Não... Peguei maçã, dez maçã Bom, isso aqui vai ser bom pra regenerar minha vida Eu vou ver, galera Se eu consigo pegar alguma coisa pra regenerar minha vida E também... Bom, não tem muita coisa mais a pegar A não ser que isso for pra regenerar minha vida, né, galera Joga isso daqui fora, joga isso daqui fora Puxa isso daqui pra cá E vem pra cá, galera E agora... Pronto, mano Eu vou ficar no Shift também pra tá farmando aqui, velho Vai ser bem importante eu conseguir farmar aqui Então, mano, eu vou farmar muito aqui E é isso, galera Eu não tenho muita coisa pra fazer Eu vou tentar fazer uma fusão, mano Talvez eu não consiga Sendo bem sincero Talvez eu não consiga, velho Mas eu também quero preparar o meu ano foral, galera Porque eu tô com o ano foral 50% Eu quero preparar mais do ano foral, mano Pra isso eu vou ter que derrotar uns bichinhos que é bem mais forte Do que, tipo, vendedor, tá ligado? Do que gol e etc, mano É um bichinho bem mais forte Que drop assim Mano, nem a pau que não veio, velho Nem a pau, mano Cara Não, mentira, velho Mentira, mano Mentira, velho Ah, mano Graças a Deus, galera Nossa Graças a Deus, velho Graças a Deus, mano Graças a Deus, galera Graças a Deus, mano Caraca, mano Nossa Graças a Deus, velho Graças a Deus, galera Nossa Eu fiquei, mano A série toda sem pegar cap, velho Eu ia ficar muito triste, mano Eu ia ficar muito, muito, muito triste, mano Muito triste mesmo, mano Se não viesse Só pra eu fazer aqui o negócio E vamos ver se o Inê responde, mano Porque se o Inê responder Pode ser bem GG Se eu conseguir essa paz com o Inê, mano Vai ser a melhor coisa, tá ligado? Porque aí ele deixou farmar Até o dia da final E aí, bom Eu faço alguma coisa, tá ligado? Eu faço alguma coisa É que os primeiros episódios Foi crucial pro Inê ficar forte nessa arma, mano Porque se você ficou forte nos primeiros episódios Você vai voar no resto, rapaziada Essa é a Animes Universe, tá ligado? Essa é a Animes Universe, mano Se você ficar forte nos primeiros Ahn... Para Você me dá quatro carnes acumuladas Uma Kagune Toma Toma, toma Foi o que eu consegui fazer, mano Calma Mano, assim, não te tem Beleza Vou botar quanto falta Falta quanto? Porque, mano Eu tenho um lugar Lembrei agora, galera Aquele lugar lá perto dos Ryugas Pera aí Mano, eu tenho um lugar nos Ryugas, galera Lá tem muita coisa de Gol Vocês lembram do meu primeiro episódio? Eu lembrei nesse exato momento Eu achei que eu não tinha Mas vocês lembram do meu primeiro episódio Que eu tinha um baú escondido? Então Nesse meu baú escondido, galera Eu esqueci um monte de bagulho de Gol lá Eu tenho certeza, mano Eu tenho certeza que vai estar lá, mano Tipo Absoluto, velho Eu tenho certeza absoluto que vai estar lá, mano É lá perto Não, não é no bagulho dos Ryugas É lá perto do portal principal, mano Eu vou lá buscar Nossa Eu lembro demais onde é, mano Eu lembro demais onde é, velho É por aqui, galera É por aqui, mano Eu vou lá buscar Que eu sei que tem, velho Eu sei que tem muito, mano Eu sei que tem demais, velho É por aqui, galera Andar no cutinho do mapa E achar uma crafting table, mano Mano, quem assistiu desde o primeiro episódio Vai lembrar, velho Quem assistiu desde o primeiro episódio Vai lembrar demais Esse meu lugarzinho esconderijo, mano Eu tinha esquecido onde era a minha base E peguei E fiz um esconderijo, tá ligado? É por aqui, ó O bloco quebrado Eu lembro disso, mano Eu lembro desse bloco quebrado, velho Eu lembro demais, mano Caraca, velho Caraca, galera Eu dei a volta Ainda não achei, mano Essa miséria Tem uma crafting table, mano Achei No cantinho Nossa, velho Pô, mano Amém, velho Aqui Calma Ai Nossa, mano Que GG, velho Tá, que GG, mano Eu não sei se eu vou entregar tudo pro Inê, velho Beleza Tá Carne Mano Cinco acumuladas, velho Vamos ver se ele ainda tá no servidor Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mano Eu já vou fazer das grandes também, velho Eu sei que ele vai precisar das grandes Pronto Mano Foi difícil achar esse esconderijo, né? Espero que ele tenha esperado, velho Eu espero que ele tenha esperado, mano Nossa, ainda tem um gol por aqui Eu espero que ele tenha esperado Foi difícil, mano Nem eu lembrava direito onde era, velho Caraca, mano Que GG, mano Foi o que eu falei Bem pertinho aqui do spawn, mano Nossa Muito tranquilo, rapaziada Muito tranquilo, mano Ele ainda tá no servidor? Tá, mano Vou voltar no Hokage, velho Tá O Inê ainda tá aqui no server, galera Agora é só voltar lá no Hokage, velho Mano Que GG, rapaziada Que GG, mano Beleza Vamos voltar lá pro Hokage Que aí eu vou entregar tudo pra ele, mano Calma Beleza Calma aí Mano Por isso que é bom vocês deixarem os balzinhos escondidos Galera Vocês vão jogar guerra um dia, mano Deixa os balzinhos escondidos, mano Em lugares que vocês não vão esquecer Que nem eu demorei Mano Eu não sei como o Inê ainda não saiu no servidor Porque eu juro Eu demorei uns 7 minutos pra achar, mano 7 minutos pra mais, mano Eu demorei um tempinho demais pra achar, velho Pronto Eu tô aqui Tô no Hokage, mano Pera aí, né Eu tô no Hokage, mano Bom Eu não sei nem porque eu tô matando o porco, velho Me deu pão, mano Tô no RK Mandei Só pra Só pra aqui pra Pra escrever Hokage, tá ligado? Escrever Hokage Vou falar que eu tô aqui Ah Aqui Aqui E aqui Tudo que eu tenho, mano Ah Valeu, mano Bom Bom, é tudo que eu tenho, velho Amém, mano Bom Consegui a paz do homem Do deus da guerra Por um dia, tá ligado? E, mano Vai ser o dia suficiente pra eu farmar, galera Vai ser o dia suficiente Não pra eu farmar, eu diria Mas pra fazer as minhas coisas, tá ligado? Porque ali eu vou fazer o destino superior Eu vou fazer o meu completo E também vou ver se eu já faço o meu ano floral Completo O bom que o escanor Ele me dá, tipo, muito, muito essência, tá ligado? Só que com esse meu modo aqui Eu não vou arrumar muita coisa com o escanor Porque ele é forte, mano Mas eu tô vendo que aqui pro meio Tá tendo bastante mob Então eu vou vir Vou farmar o escanor Vou farmar ali no Starossa também Beleza? Eu vou ver tudo que falta pra fazer a minha fusão do protagonista Porque, mano Eu vou tentar deixar preparadinho, mano O protagonista na final, tá ligado? Bom, galera Vamos pra parte 2 desse vídeo aí Desculpa a primeira parte ter bugado Eu vou tá explicando o que que aconteceu Aconteceu que eu consegui farmar, galera E eu tô com alguns modos diferentes Porque eu vi a dica de vocês de farmar Eu tô com esse barinhão, galera E durante o vídeo eu tô também com esse modo aqui Que é uma fusão Que é o modo Rico do Blue É um modo bem fácil de fazer Muito fácil Porque como eu já mostrei aqui pra vocês, galera Tá mais fácil de fazer agora o Saiyajins Como você pode tá vendo, ó Tá muito mais fácil Então eu fiz esse modo aqui também Que é muito fácil de conseguir Cadê? Tá por aqui Aqui, ó É muito facinho Então é bem tranquilo Eu fiz esse modo aqui, beleza? Eu também dei uma Kurama pro Kratos E eu me arrependi Fiquei só com outra Kurama E agora eu também tô usando um modo Barion Tá ligado, rapaziada? E o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar ruxar no modo Protagonista Mas antes eu preciso fazer o Instinto Superior, galera Só que eu ainda não tenho tudo pra ruxar no modo Protagonista Mas eu vou fazer aqui agora o Instinto Superior Porque eu acho que eu tenho as coisas Porque tá faltando só um Instinto Superior Pra eu tá fazendo aquele meu Instinto Superior completo Pra isso eu vou precisar desses daqui, beleza? Porque agora vai ser um pouco mais treta, galera Agora vai ser um pouco mais tenso Mas bom, vamos tentar fazer aqui Se eu conseguir fazer, galera Eu vou ficar muito feliz, mano Tipo, muito feliz mesmo Porque eu vou tá me igualando um pouco com o Winnet, tá ligado? Eu sei que ele tá mais forte A minha chance de ganhar vai ser com o Death Note, galera Falando em Death Note Eu vou ver se eu aprendo a usar esse Death Note Beleza Já upei aqui Falta o Q É, galera Foi o que eu falei Ia ser bem difícil conseguir, rapaziada Ia ser muito difícil conseguir É, eu não vou conseguir Mesmo olhando aqui todos os baús, véi Deixa eu ver se esse aqui vai ter É, também não É, galera Vai ser bem difícil conseguir Pelo menos eu vou deixar já o God aqui, tá ligado? O God... Ah, na real Talvez eu possa ter uma pequena esperança, né, velho? Ter uma pequena esperança, mas é E faltou... Galera É, então Faltou pouca coisa, mano Faltou pouca coisa, né? Pelo menos vamos deixar meu Blue aqui Que eu já sei que eu vou tá conseguindo fazer, mano E eu acho que pra farmar eu vou usar essa fusão, rapaziada Por que eu vou tá usando essa fusão? Porque não tem ninguém no servidor E eu tava usando o Barion com medo de eu perder a fusão Né, vamos lá Vamos aqui... É Vamos aqui essa fusão mesmo, tá ligado? Eu vou lá pro meio, galera Porque eu sei que lá pro meio, mano Lá pro meio, lá Tem muito mob, mano Você ainda tá me despertando Coisa, você foi de Vala Como você tem 64 pães? Porque o Enem deu pão, mano Eu não sei se eu cheguei a... Essa parte bugou muito E eu tirei, pá Mas eu acho que eu vou tá deixando aí no vídeo, beleza? Mas o Enem me deu esse pão E aqui, ó Foi o que eu falei, galera Aqui é telaga, mano Aqui é telaga de tanto mob que tem, véi Essa daqui é telaga, mano O bom é que eu tô quase precisando de nível, mano O Starossa, o único mob Hum, Hagoromo O Starossa, o Hagoromo E o Scanner São os únicos mob que não vai morrer em hit kill, mano Com a fusão Se bem que até o Scanner tá morrendo em hit kill, mano Bom, vai ser bom fazer isso daqui, galera Porque depois eu vou mostrar pra vocês, mano Mas eu vou pegar aqui muito, muito desse daqui, velho E mal, velho Eu tenho que pegar mal, galera Esse mal aqui Esse mal aqui, galera É bem útil, tá ligado? O mal é um dos mobs mais útil, mano E nesse meio tem muito mob, mano Nesse meio aqui tem muito, muito, muito mob mesmo, tá ligado? Então vai ser bem tranquilinho Eu formar aqui no meio, mano Depois eu vou ver se eu vou lá pro outro meio Pra ver se eu encontro biju Porque as biju tão vindo lá daquele lado Mas se bem que eu não preciso de outra Kurama, não, mano Sendo bem sincero Eu tenho que ver o que eu preciso ainda, mano Eu tenho que ver demais o que eu preciso, beleza? Tá, o mal também vai de vala É, mal, você não tá aguentando comigo, não Vai de vala também Velho, se eu tivesse pilhagem, mano Se eu tivesse pilhagem Agora ia ser a hora da reviravolta, tá ligado? Mas, infelizmente, eu não tenho pilhagem Porque eu tive muito azar, muito azar Com as Luck Blocks Eu tive sorte de ter pego uma capa só no... No episódio de hoje, tá ligado? No episódio 5 Eu acho que esse aqui é o 5 No episódio 5 eu tive sorte de pegar capa, tá ligado? Então, mano É fazer o que? Agora vai ser a hora Ficar forte ou ficar forte, mano Ficar forte ou ficar forte, rapaziada Bom, vamos lá então Agora que eu vou... Vou derrotar só mais o Hagoromo Só por desencargo de consciência Vamos jogar esse aqui fora Aproveitar que o chão limpa Ah, não Daniel Tsutsuki eu tô com bastante, né, galera? Mas é bom Pegar mais só por... Só por precaução, tá ligado? Só por falar que eu tenho, mano Só por falar que eu tenho No quesito Ki Hum, Ki eu não peguei tanto com o mal, velho Caraca, aí é triste, hein, mano É triste, mano Boa, agora esse daqui já me deu um pouquinho mais de Ki Beleza, vamos falar aqui, rapaziada Vamos ver aqui Porque pra fazer agora o meu negócio Eu quero fazer o modo protagonista, galera Eu vou focar nas outras coisas que tá faltando Que nem assim, ó Vem aqui, eu sei que eu tô precisando de um ouro foral, galera Eu tenho certeza, ó Vamos lá, protagonista Ah Esse demônio de magia é fácil fazer Porque eu tenho esse Grimori, galera Eu tenho esse Grimori aqui Isso que eu posso deixar aqui, galera Bom, vamos fazer assim Vamos deixar tudo Vamos deixar todos os meus negócios pra aqui, galera Aqui, isso Deixa assim, deixa assim É, deixa assim, galera Só pra dar uma limpada aqui Esse Grimori aqui, galera Eu tenho Então vai ser bem fácil Eu vou ver se eu também aprendo a usar o Death Note, tá ligado? Vamos lá Eu tenho que fazer desse Nessa essência Faz agora dessa essência aqui, tá ligado? Vamos ver se eu consigo fazer o meu negócio anti-magia, mano Cadê? Modo anti-magia Ah Ah, é com esse Cara, então é mais tranquilo do que eu pensei, galera É mais tranquilo do que eu imaginei, tá ligado? Pronto, agora eu faço, tá ligado? Aí, fiz esse modo Deixa eu jogar isso aqui pra cá Fiz esse modo Pronto Agora, esse ano for alto, tá 100% Então vou ter o ano for alto 100% Vou ter esse modo Vai faltar o instinto superior E o que mais vai faltar, galera? Vamos ver aqui o que mais vai faltar pra eu fazer o protagonista Calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desce, 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 desce Deixa eu ver Protagonista, só pra ter certeza Ah E Kagune do Kaneki level 3, galera Kagune do Kaneki level 3, mano Entendi, então, porque eu ainda tava querendo Kaneki, velho Gol, meio gol Mano, se bem que é bem tranquilo fazer esse meio gol Sendo bem sincero, eu acho que eu já vou tá rushando no meio gol, mano Porque carne, eu vou precisar de 6 carnes, galera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu vou precisar dessas 6 carnes Essas 6 carnes eu vou deixar aqui, tá ligado? Agora eu vou ter que precisar de mais carnes É, ruim essas carnes, mano A carne de gol que é o mais complicado, tá ligado? Porém Eu acho que vai dar pra fazer, tá ligado? Tá, tô com uma carne só acumulada Eu vou ter que derrotar mais gol, mano Mais gol Porém, galera, não vai ser tão difícil Porque é gol, né, mano? Gol é o mob mais fácil de derrotar e de achar aqui, velho Por algum motivo vem muito gol, é, galera Foi o que eu falei Por algum motivo vem muito gol E, mano, eu já vou aproveitar pra ver se eu pego o rank 2 Porém, meu inventário tá cheio, mano Então eu vou tentar não pegar rank 2 com o inventário cheio assim, velho Vamos aproveitar essa corte de tempo aqui Só pra dar mais esvaziada no meu inventário Aí vocês vão falar como? Fazendo isso, tá ligado? Já esvaziei aqui meu inventário Pega aqui e esvazia meu inventário Pega aqui e esvazia meu inventário Vamos ver, vamos ver como tá meu inventário agora, calma Se não tiver vazio, eu vou jogar algumas coisas fora Bom, tá praticamente vazio Eu diria que isso daqui é meio vazio, tá ligado? Eu diria que isso daqui é meio vazio Então, tá, eu tenho que pegar mais carne Ah, mano 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 Galera, por algum motivo eu tô bugando Meu Deus, vai ser uma merda essa daqui Caraca, vai ser uma merda Caraca, galera, graças a Deus, mano Puta merda, velho Ô cão, viu? Ô cãozinho, viu? Ô cãozinho, viu? Beleza, vem pra cá Bora, vai aqui Mano, quanto eu tô, velho? Mano, espero que eu esteja com pouco, velho Não, pouco não, né? Com muito, galera Com muito Fazer essas carnes acumuladas Beleza, falta fazer mais duas, galera Falta fazer... Ah, só mais duas, mano Só mais duas é tranquilo, galera Só mais duas é bem, bem tranquilo, mano Pô, só mais duas vai ser muito suave, rapaziada Bora pegar aqui mais Cara, esses corações Se bem que eu não vou usar tudo isso, né, velho Ah, mas eu vou guardar, galera Eu vou guardar, mano É sempre bom guardar, velho É sempre bom guardar Porém, o que eu percebi é que quando eu ruxar no caneki Eu vou ter que fazer mais carnes, galera Puts, mano Esse é o detalhe que eu esqueci, velho Ah, mas não tem problema não, mano Sendo bem sincero Eu entreguei todas as carnes pro Inê Porque, mano Tinha que fazer desidratado, tá ligado? Então, bom É, fazer o que? Acontece, né, galera Acontece, acontece Nossa, aqui que normalmente tem biju, mano Só que eu acho que não vai ter nenhuma, mano Cipar, mano Vamos ver É, não tem Ah, tem biju sim, mano Sabia, foi o que eu falei, galera Normalmente tem biju aqui, velho Nossa, então se você... Mano Se você quer farmar, velho Na real, os participantes não podem ver o meu vídeo, né, mano Porque eu ia falar Se você quer farmar, vem aqui que você vai encontrar biju, tá ligado? Mas, mano E vocês que estão assistindo, infelizmente, não estão no guerra Eu teria que falar isso pra algum participante Só que os participantes não podem ver meu vídeo, né, galera Nossa, mano Agora eu vacilei, né Agora meu pensamento foi longe, mano Agora meu pensamento foi muito longe Beleza, vamos vir aqui Não, agora eu vou ter certeza que eu vou conseguir fazer esse Kaneki, galera Porque eu sabia que ia ter muita carne dessa, mano Agora eu faço isso Cadê? O que eu tinha aqui? Pega agora essas carnes Porque eu preciso dessas carnes Faço aqui o meio gol, galera Pronto, fiz o meio gol Agora pra eu fazer as cargurinhas do Kaneki É, se bem que eu só preciso de carne no começo Bom, eu só preciso de carne no começo E ainda tô com três Olha, meu modo tá acabando, galera Meu modo tá acabando É bom eu errei equipar meu modo Eu vou pegar só mais alguns Kaneki, galera E já vou ficar safe, tá ligado? Kaneki Pronto, Kaneki Brabo Boa, Kaneki Insano Kaneki insano Kaneki insano Kaneki é o mais insano, rapaziada Não, mentira, mano Aí também O mais insano também não, né Vamos lá, pega aqui Toma Tá, vamos fazer uma Kaguni do Kaneki Pra fazer duas Kaguni Como seria? Hum, mais uma carne, galera Caraca, sério? Que só mais uma carne, véi? Aqui não tem carne? Não Caraca, mano Então pra fazer as Kaguni do Kaneki Tá mais suave Não sabia que tava fácil assim, galera Não sabia Sendo bem sincero Porque eu comecei a fazer o Kaneki Na adama antiga E tava muito mais difícil Mano, só pra eu não perder a vez, né, véi? Porque o Scanor, mano Ele tem o Drop bom, tá ligado? Vou aproveitar que o Scanor tem o Drop bom E vou aproveitar Todo Scanor que eu ver Eu vou dar, tipo E levar ele pra bala, tá ligado? Mano, cadê os Kaneki agora, véi? Kaneki! Nossa, mano Quanto é mil menos sete, Kaneki? Fala pra mim, Kaneki Fala pra mim, Kaneki É, galera Agora tá meio treta Achei o Kaneki, mano Será que eu rapei todos os Kaneki Da face da terra, mano? Cara, mas ele é o mob que mais vem, mano Então É ele e o vendedor Os dois mob que mais aparecem Não vai ser tão difícil de se encontrar, mano Caraca É, eu acho que nessa região Eu literalmente rapei todos, mano Foi todos os Kaneki, véi Mano, eu preciso só de um, mano Só de um Kaneki, véi Nossa, eu não tô... Achei, 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 achei É, foi o que eu falei, galera Kaneki é o mob que mais vem, mano Então é bem Trunks Beleza, trinta e uma Caraca! Foi trinta e uma carne e um só, mano E outro Kaneki aqui, véi Caraca, mano A impressão minha Foi trinta e uma carne Em um Kaneki só, velho Tá, poxa, rapaziada Nossa, mano Aí foi, foi doideira, véi Vamos pegar Agora eu faço Dessas seis carnes Pronto Kagune Aí pra eu fazer A nível três É a nível três É que precisa Pro negócio Ah, já teria que ser A casa acumulada, rapaziada Mas só pra Só pra não perder O costume Vamos dar uma visualhada aqui, rapaziada Só pra não perder o costume Calma aí Precisa de qual Kaneki? Nível três Ah, mano Perfeito Perfeito Precisa só do nível três, mano Então eu já guardo Esse Kaneki aqui Que tá praticamente Mano, vai tá praticamente Feito aqui, véi Vai tá praticamente feito, mano Vamos guardar todas Essas minhas coisinhas também Tipo, essas essências Vai ser bem importante Eu guardar Tá ligado? E, bom Guarda isso também Cara Eu vou ver se eu dou um upgrade, galera Eu vou ver se eu tento dar um upgrade Vamos guardar tudo isso daqui também de gol Só pra Só pra ver, tá ligado? O que que eu ganho, véi Vamos ficar batendo aqui E eu nem aprendi ainda A usar o Death Note, galera Eu nem vi como se usa o Death Note ainda, mano Caraca Pode ser uma boa ver como se usa o Death Note, véi Vamos ver Deve tá por aqui o Death Note Galera, tem isso que o Death Note é invisível, mano Eu não tô achando essa miséria Mas depois eu acho, mano Poderia muito bem aprender a usar o Death Note, mano Mas eu sei que eu tenho Vocês sabem que eu tenho também o Death Note Então, bem tranquilinho, galera Bem tranquilinho Peraí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá, vou pá de nível Pronto O que será que eu tenho? Nada É Ganhei nada Ganhei nada É, rapaziada Ganhei nada Mas, enfim, rapaziada Bom Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu peço desculpa por ter bugado Mas eu espero do fundo Uma curtação que vocês tenham gostado Se gostaram aqui com o botão de gostei Que se deu motivo Eu tava fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Que eu tô postando três vídeos por dia, beleza? Então, tamo junto, rapaziada Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto